Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pequena homilia do dia de hoje, Domingo do Senhor, onde Jesus sobe ao Monte Itabon com seus três discípulos e lá ele se revela a sua verdadeira natureza, brilhando mais que o sol e aparece com ele Moisés e Elias. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que nós temos que aprender com essa liturgia de hoje? Ela é tão magnífica, tão esplendorosa e nos traz a realidade do que nós vamos ser em Cristo Jesus. Todos os seus filhos, que somos nós, filhos adotivos, vamos brilhar como o sol, porque Jesus assim se revelou para nós. Todos aqueles que crer nele, com certeza, meu irmão e minha irmã, brilhará como o sol e as trevas não existirá mais. Esse é o primeiro ponto. Moisés e Elias. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. foi o maior. Moisés, aquele que entregou os dez mandamentos de Deus, aquele que subiu no monte e recebeu do próprio Deus os dez mandamentos. e ali tinha a aliança do Antigo Testamento. Porque agora se fez o novo em Cristo Jesus, aliança eterna, aquela que nunca mais se romperá. Essa veio para ficar. Então, Moisés e Elias representam o Antigo, Jesus o Novo. O Novo que veio para nos mostrar um caminho, a direção, o sentido de nossas vidas. E com esse amor que veio com Jesus, que mostra que Deus não é vingativo, mas Ele é amor, é pureza, é perdão, é misericórdia, é a paz, é a união dos seus filhos e filhas que se faz em Cristo Jesus. E assim, Pedro, vendo aquilo ali, e de repente uma voz do céu fala, esse é o meu filho amado, em que ponho todo o meu amor. E assim, os três discípulos caem ao chão e Jesus se aproximando, diz, levante-se e não tenham medo. Eles levantam e diz, Pedro, fala, Senhor, como é bom estarmos aqui e ficarmos aqui, vamos fazer três tendas para Moisés, Elias e para o Senhor. e Jesus olhando diz, não, vamos descer e não fale a ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, eles foram chamados ao monte para testemunhar da verdade de Jesus, a sua origem original. Para que no futuro pudesse escrever ali na Bíblia, demonstrando para nós, dois mil anos depois, a realidade desse Deus, o verdadeiro desse Deus, que até hoje está conosco, nos nossos corações. Hoje, na Santa Eucaristia, na Santa Igreja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus veio nos, nos entregar, se revelando a verdadeira face do Senhor. Lembrando que Ele, certa vez falou, quem me vê, ver a Deus, porque somos um só. Ele vem e brilha mais que o sol. E se revela e nos mostra a nós, que assim seremos, porque somos espíritos. Não somos desse mundo, não somos carne, mas sim espírito. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos, assim, nessa liturgia magnífica, dessa revelação do Senhor, possamos mudar a nossa vida, o nosso caminhar, para que assim possamos, um dia, com Ele, estar e brilharmos juntos, na luz que não se apaga. Amém? Deus abençoe o domingo, a semana, a vida, a casa, a família, de todos vocês. Fiquem com Deus, uma ótima, abençoadíssima semana. Paz e bens, paz e luz, paz e Senhor Jesus, lembrando que Deus, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo, Deus, Deus é bom, fiquem com Deus. e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.